Fala pessoal, todos bem aí? Review parte 1 com essa Eagle Stratocaster, acho que o modelo é STS001, posso estar enganado. E veio para uma regulagem completa, higienização, troca de cordas, prender o jack, as cordas estão super altas. Então o desafio vai ser deixar essa daqui confortável, não identifiquei nenhum problema com a parte elétrica além do jack solto. A alavanca está completamente travada, então tem bastante coisa para fazer nessa daqui. E aí a gente volta com a parte 2, quando tudo estiver pronto. Então se você quer acompanhar a jornada dessa Eagle aqui no canal, só se inscrever, ativar o sininho de notificações. Para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.